Opa, sinal abriu, vamos lá, setinha já montada, mete uma segunda, olha pra cá, não vem ninguém, vira logo o rosto pra ver se vem algum pedestre aqui atravessando, o carro alinhou, a seta desarma sozinha, se ela não desarmar, você pode desarmar ela, bora, acelera a embreagem terceira, libera o pedal de embreagem, bota a minha perna aqui ó, sempre descansando, não precisa ficar com pedal de embreagem não, tá, só que se você ficar assim, você vai ter um desgaste muito prematuro da embreagem, daqui a pouco você tá tendo que trocar ela, então ó, aqui serve pra isso, descansar a perna esquerda mesmo, então sempre com a mão bem posicionada, o volante também, nada de ficar segurando muito forte, nem ficar segurando muito fraco, nada é muito, nem forte, nem fraco, tá, tem que encontrar o meio termo nisso daí, engarrafamento, tô de terceira, engarrafamento não, né, uma breve retenção, aqui ó, tô de terceira, por enquanto tá boa, tá, a velocidade da via aqui é de 50 km por hora, mediante a fiscalização eletrônica de velocidade, então eu tô ali a 30, tô tranquilo, dá pra andar de boa terceira, ó, agora já vou ter que fazer uma redução, freio, embreagem até o final e boto uma primeirinha, por que que eu botei a primeira pra poder fazer esse ajuste aqui, ó, freio, embreagem e para, ponto morto e não precisa de puxar o freio de mão, só libera o pedal de embreagem, bota o pé recolhido aqui pra poder ter aquele descanso, sempre de olho nos retrovisores, por causa de moto, o olho também nos pedestres que podem tá passando pela sua frente, é uma situação meio complicada, aqui é um centro comercial, a Praça Seca, né, é um centro comercial, assim como Madureira e outros bairros adjacentes, e tem que ficar muito ligado, por exemplo, aqui tem um banco, né, na fila do banco eu já tô vendo alguns idosos, pode ter criança no comércio e tudo mais, então tem que prestar atenção, não só do lado esquerdo, em relação às motos que aqui passam pelo retrovisor, mas também como pelo outro retrovisor do lado direito, onde pode tá correndo algum pedestre ali, ó, feito aquele senhor, tá passando entre os carros, sinal lá na frente abriu, embreagem, primeira, libera o pé do freio, não andou? Show de bola, vou aguardar os veículos andarem, quando aquele branco lá da frente andar, eu já começo a mexer o meu, ó, pronto, controlezinho básico de pedais, liberei, embreagem segunda, libera a embreagem e volta a acelerar, dessa forma você não dá tranco, dessa forma você não deixa o carro morrer, é sempre ter um pouco de paciência, engarrafamento é jogo de paciência, se você for impaciente, tiver nervoso, não vai conseguir, freio, embreagem toda e dou uma paradinha, essa distância que eu parei do carro da frente, é uma distância legal, uma distância bem razoável, pra se por ventura ele enguiçar, eu consigo sair de trás dele, mediante aquela placa verde ali, ó, retorno Vila Valqueira, eu vou dobrar a minha direita, então vou botar a seta pra direita, porém eu não posso ir pra direita agora, porque aqui é ponto de ônibus, muita gente acha que isso aqui é pista adjacente, então eu vou manter aqui onde eu tô e só vou dobrar a direita quando eu chegar lá, fiz uma redução pra segunda marcha, ó, sem acelerar, toquei no freio, entrei na curva e venho acelerando devagarinho, caminhão fazendo entrega, Uber parado, táxi, barraca de caldo de cana, tem que prestar atenção em tudo que tá acontecendo? Tem moto aqui, Jorge? É, aqui no retrovisor, ó, esse carro vermelho aqui ele tá procurando vaga, o outro já tá estacionando, então eu já sei que esse cara aqui ele vai dar uma travada, a primeiro momento que ele tiver, só pelo comportamento dele, você já percebe que ele tá catando vaga, eu gravei logo deslocando pra sair de trás dele, ó, seta, óleo, mudei de faixa, dá até pra andar um pouquinho mais, passei logo, me livrei logo da traseira dele, então eu vou que vou, ó, vou botar a setinha pra direita, apesar de só dar a mão pra direita, mas vou botar a setinha pra direita, freia, embreagem, primeiro e aguardo a minha vez, ó, ninguém daqui, vou chegar um pouquinho mais pra frente aqui devagarinho, ó, vou pedir um joinha aqui, obrigado, essa distância tá ótima, ponto morto, deixo o pé no freio, libero o pé na embreagem, então vamos pegar aqui pra direita, né, porque sentindo o tanque ali, já tem assim um trânsito um pouco mais complexo, um trânsito um pouco mais intenso, e isso é bom pra que as pessoas criem uma percepção de controle de pedais, né, você dirigir observando tudo que tá acontecendo à sua frente, por exemplo, já tem um taxista saindo ali, tem um outro já que tava até discutindo com ele, com o braço aberto, querendo entrar, o semáforo tá pra abrir, essa van tá parada com porta aberta, então tudo isso aqui pode acontecer o tempo qualquer, mudar a qualquer momento, trânsito é muito dinâmico, assim como pedestres, ó, tá vendo? Aquele pessoal que trabalha no semáforo, fazendo malabares e tudo mais, vamos lá, embreagem primeira, ó, correndo aqui, ó, se vê uma moto agora aqui pelo canto, pega ele, vamos lá, segunda, esse carro preto vai entrar, ó, seta pra direita, mantive, venho virando dentro da minha faixa, olho pros lados, sempre balançando, procurando olhar, né, balançar a cabeça no bom sentido de você procurar se localizar no que tá acontecendo, outra coisa, ficar pulando de faixa também, isso é uma bobeira danada, isso não resolve o problema de ninguém, parece que toda vez que você muda de faixa, aquela faixa que você tava anda mais, então é meio que bobeira você fazer isso, freio a embreagem primeirinha, porque o sinal lá na frente tá aberto, o ônibus andou, se ele andou, aqui também vai andar, ó lá o caminhão que é mais alto, eu posso usar como referência, ó, ó, primeira toda, libera o pedal, embreagem segunda, solta o pedal e mantém, o rapaz tá mudando de faixa, sem botar seta, motocicleta do iFood fazendo, né, fazendo a cagadinha ali entre os carros, edição pra segunda, o outro parado aqui, ó, tá vendo, carro de som parado, terceira marcha, semáfora lá na frente, amarelo piscante, é avance com cuidado, não é pra você parar, mas também não é pra você passar correndo, é pra você, pode avançar, na verdade deve avançar, só que com cautela, com cuidado, então eu tô aqui de terceira marcha, 40 por hora, tô aqui no freio, olhei pro cruzamento, dá pra ir, ó, mantém a aceleração, ah, e se alguém jogar? Aí eu paro de acelerar e vou dar preferência pra ele, tá, mas você não tá na principal, Júlio? Tô, tô na principal, a preferência não é tua? Sim, pela regra é minha, mas eu prefiro evitar algum tipo de conflito, evitar algum tipo de colisão, é melhor do que você, ai meu Deus do céu, cachorro, Júlio? Graças a Deus, porra. Mantendo a velocidade constante de quarta marcha, 50 km por hora, eu tô dentro do padrão daquilo que se espera, nesse tipo de via, tá, então não precisa eu ficar pulando de faixa nem pra lá nem pra cá, se porventura, por exemplo, esse cara aqui, ó, tem um rapaz me ultrapassando pela direita, ó, mas em compensação ali, tem um ciclista, então é perigoso, o que que eu vou fazer? Vou sair logo daqui, seta pra direita, olho pelo retrovisor à direita, não vem ninguém, faço meu deslocamento bem suave, mudei de faixa, tiro a seta e continuo o que eu tava fazendo, ó, freia, tá todo mundo parado, mas semáforo tá aberto, embreagem toda, faço uma redução pra segunda, libero o pedal do freio, libero o pedal da embreagem e, ó, continuo andando, terceira marcha. Não precisou nem de eu parar o meu carro, eu só fiz uma redução de marchas e isso é muito bom, principalmente no critério de economia de combustível. A forma como você dirige, ela diz se você vai ter um, teu carro faz 14km por litro, né, se você é o mesmo carro na mão de uma pessoa que não dirige dessa forma, pode fazer 10, 12, você tem uma economia muito maior dirigindo da forma correta. Eu vou em frente, então o que que eu vou fazer? Seta pra esquerda, tem um caminhão me cortando, ó, por que que eu botei a seta pra esquerda? Pra avisar que eu não vou dobrar direita, beleza? Ó, seta pra esquerda, passei daqui, tiro a seta, vida que segue. Tiro andando, seta, olho e mudo de faixa, esse rapaz quer sair aqui, ó. São macetinhos, pequenas coisas que eu tô passando pra vocês, porque na verdade, o que diz-se a pessoa, ó, sinal amarelo, freia, embreagem até o final e venho parando. Pésão sempre na embreagem até o final. Ponto morto, pé no freio, tiro pé na embreagem. Motoqueira deve ser da autônico, meu vermelho passou, né, assim, lá atravessando ali, é complicado. Essas pequenas coisas que eu tô passando pra vocês é que vão definir no dia a dia, no seu cotidiano, se você vai ser um bom motorista ou não. Nós somos seres humanos, então nós temos uma grande chance de errar, né, todo mundo erra o tempo todo. É natural o erro, é normal, mas a gente brigando, para que não cometa esses mesmos erros no cotidiano, faz toda a diferença entre você ser um bom motorista e um motorista ruim. Primeira marcha, liberei o pé na embreagem, segunda marcha. Então, quanto menos você errar, independente da sua situação emocional naquele momento, é melhor. Seta pra direita, eu quero dobrar direita, manter, na verdade, eu vou em frente, né, olhei pelo retrovisor, olhei pra frente, olhei pelo retrovisor, olhei pra frente, não tem ninguém, tira a setinha e mantém. Isso aí, 60, já saiu de 50, passou pra 60. Tem que prestar atenção nas placas. Ali é 40, mas é 40 pro BRT, não é pra gente não, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui é 60. Proibido retorno à esquerda, perigo, não insista, entendeu? Todo lugar que tem muita sinalização, são lugares que já tiveram muito acidente. Então, aonde você estiver passando, se tiver muita sinalização de limitação de velocidade, parada obrigatória, fardal, lombada, um monte de coisa, linha de retenção pra caramba, esse cruzamento, inclusive, qual o nome daquele cruzamento? Gostaria de deixar pra vocês aqui, que pudessem no comentário, qual o nome daquele cruzamento que tem as linhas amarelas, né? Qual o nome daquela linha amarela ali no cruzamento, né? Aquilo dali representa um certo perigo. Eu só quero saber o nome, quero saber, bota nos comentários que eu quero saber quem acerta essa pergunta. Freia, embreagem toda e para. Ponto morto, pé no freio, tiro pra embreagem. Vou aguardar aqui, o motociclista aqui da minha direita parou certinho, ó, parou atrás do carro, não jogou entre os automóveis, não botou no canto da direita da calçada, parou certinho. Essa é a diferença entre ser um motociclista e ser um motoqueiro, não é a cilindrada da moto, e sim o seu comportamento, entendeu? Essa é a diferença entre você ser um motorista e ser um condutor. Condutor é aquele que conduz, ser um motorista é quase que um profissional, é você saber, ter todos os conhecimentos de direção defensiva, ou pelo menos a maioria deles, ter conhecimento de legislação de trânsito, comportamentos. Ó, vambora, primeira, pé no freio, sinal aberto, ainda não viu que abriu, ó. Mexendo no telefone, olha isso. Agora que ele viu, ó. É isso que atrasa o trânsito, ó, primeirinha e segunda. É, pô, o trânsito atrasa por causa disso. Eu vou dobrar direita, então, seta pra direita, olhei pelo retrovisor, venho chegando devagarinho, terceira, tirei o pé da embreagem, tiro a seta e mantenho a direita. Quero pegar o primeiro retorno que der mão, pra mim. Quero voltar. Apesar que eu acho que o retorno agora é só lá na frente. Motor ciclista, entre os carros, outro aqui, ó. Boa. Passando, ó, lá. Mais aqui, mais um monte deles, ó. Fria, embreagem toda, e vou parando. Na verdade, vou botar uma primeira marcha, liberei só o pé da embreagem, e vou deixar o carro ir, só pra fazer ajuste. Chegou ali, ó, toquei no freio, embreagem toda, e para. Ponto morto. Esses meninos que vendem água no semáforo também, tem que tomar muito cuidado com eles, tá? Eles passam entre os carros, eles trabalham aqui, em frente aos semáforos, transitando entre os automóveis, e de certa forma é muito perigoso em relação às motos que passam aqui. Vamos fazer a leitura dessas placas. Perigo, não insista, proibido virar à esquerda, então, obviamente, a placa de regulamentação, né, tá dizendo ali que não pode virar à esquerda, e tem uma outra placa ali dizendo perigo, não insista, pra dar mais ênfase. E tem uma outra placa de regulamentação mais abaixo ali, que tá escrito, atenção, fiscalização eletrônica de 60 km por hora, né, então vamos respeitar sempre o que diz a placa de regulamentação no critério de velocidade, não só a velocidade, mas qualquer outro tipo de informação que ela possa vir trazer. Vamos dobrar à direita, tá escrito ali, retorno freguesia bangu, então já vou posicionar minha seta pra direita, e isso tudo que eu fiz aqui, essa leitura que eu fiz, é pra poder antecipar tudo aquilo que eu não preciso de ser feito na hora. Existem duas formas de você dirigir, de uma maneira preventiva e de uma maneira corretiva. Se você for dirigir de uma maneira preventiva, você antecipa o problema, obviamente, não vai te exigir tanta habilidade. Se você for dirigir de uma maneira corretiva, a menina atravessando, ó, o perigo, ó lá, voltou, tá vendo? Se você for dirigir de uma maneira corretiva, você tá dirigindo de uma forma desleixada, automaticamente vai te exigir muito mais habilidade. Beleza? Vamos dobrar à direita, ó, toquinho no freio, libera o freio, viro só um pouquinho, freia, embreagem e para. O semáforo tá bem aqui em cima. Ponto morto, pé no freio, libera o pé na embreagem. Taquara. Eu guardo a Taquara, Jorge. Também gosto. É um bombaio, sabe? É, eu também acho. Também acho. Abriu. A embreagem é primeiro. Pra que que eu vou correr, se ele tá fechado? Então, vou devagarinho. Tá fechado, porra. Vou devagarinho. Tá esperando. Porra, vou botar primeiro, vou acelerar. Ah, e paro. Porra, não faz nem sentido. Vamos lá. Primeirinha, liberei o pé todo. Segunda, libera o pé todo na embreagem e vamos em frente. Ó. Seta pra esquerda, olha pelo retrovisor, só pra fazer o desvio. Inverto a seta pra direita, olho pelo retrovisor e volto. Ô, meu Deus. Seta pra esquerda de novo. Ah, mas se aparecer 10 obstáculos, não interessa. Faz 10 setas pra esquerda e 10 setas pra direita, não importa. Terceira marcha. Liberou, mantém a velocidade. Em torno dos 40 por hora. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Espero ter ajudado muito você. Convido mais uma vez a quem não se inscreveu, se inscrever, deixar o seu like. Pra você tá sempre sendo atualizado. Tá recebendo conteúdo totalmente gratuito. Vou deixar disponibilizado aqui nos cards, aqui em cima. Várias playlists, vários vídeos top sobre controle de embreagem. Manter o carro alinhado, virada de volante. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais você. Você é top por acompanhar até o final. Muito obrigado, tamo junto. Ó, e até a próxima, hein? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti